Olha o novo Ford Versailles 4 Portas. Como vivem em ping esses manos? Vamos dar uma voltinha. Motor 2.0 com injeção eletrônica. Como anda? Preios ABS, maior segurança. Disfarça, olha os engenheiros aí. Ford Versailles, o 4 Portas mais veloz do país. Ford Versailles, o 4 Portas mais veloz do país.